Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês uma pergunta que vocês me perguntam muito, que é Isabela, quanto que uma pessoa solteira precisa pra começar a vida aí nos Estados Unidos? E eu fiz um vídeo explicativo falando tudo que a gente gastou no nosso primeiro mês aqui Nosso caso foi um pouquinho diferente, então se vocês quiserem eu posso fazer tipo assim Ah, qual que é o mínimo que um casal gastaria morando nos Estados Unidos? Tipo, com um apartamento, com um carro, e aí eu faço um vídeo igualzinho esse aqui que eu tô fazendo pra vocês Só que falando de um casal ao invés de falar de uma pessoa solteira, pode ser? Depois eu gravo pra vocês, mas deixa aqui no comentário falando se você quer realmente esse tipo de vídeo Enfim, vou falar pra vocês quanto que uma pessoa solteira gasta no mínimo aqui nos Estados Unidos Eu vou falar tipo assim, o básico do básico, uma pessoa que tá vindo pra cá sem nada, sem dinheiro Eu vou falar, Isabela, eu não tenho dinheiro, não tem como eu ganhar esse dinheiro, eu quero muito ir pros Estados Unidos Não tem como? Tem como, você vai ter que viver uma vida super econômica, você vai gastar o mínimo possível E eu vou falar pra vocês agora qual que é o mínimo possível que uma pessoa solteira pode gastar aqui nos Estados Unidos Falando especificamente sobre a cidade de Orlando, que é onde eu moro Mas ok, um quarto aqui, um quarto apenas na casa de alguém que as pessoas geralmente alugam Gira em torno mais ou menos assim, de 500 a 800 dólares aqui em Orlando 800 é assim, muito caro já, tá gente? Geralmente, vou colocar assim, 600 dólares Vou colocar que com 600 dólares você consegue alugar o quarto na casa de alguém Esse quarto geralmente já é imobiliado, já tem uma cama Tem tipo, algumas coisinhas que você vai precisar da sua vida Já tá tudo lá, você não vai ter que gastar dinheiro com isso Geralmente também nessa casa já vai ter uma TV nesse quarto, já vai ter uma TV a cabo Vai ter internet na casa, então só aí você vai já economizar muito dinheiro Porque essas coisas seriam caras se você fosse morar em um apartamento Você teria que pagar tudo por conta própria Então vamos colocar um quarto pra você poder morar, 600 dólares Como esse solteiro tá vindo pra cá sem dinheiro, ele não vai ter dinheiro pra poder financiar um carro Ele não vai ter dinheiro pra poder dar entrada, ele não vai ter dinheiro pra poder comprar um carro Então ou ele vai andar de carona, ele vai arrumar alguém pra dar carona pra ele Ou ele vai andar de ônibus O Uber vai ficar caro no final do mês Então se você é uma pessoa que quer economizar, ela não vai ficar andando de Uber não Ela vai andar de ônibus Então se você tem a intenção de ser essa pessoa desse vídeo que eu tô falando Que vai viver super econômico, vai andar até de ônibus se for preciso Você vai precisar morar perto do seu trabalho Porque os ônibus aqui em Orlando são muito demorados E tem ônibus, gente, tem Só que ele não passa também na cidade inteira não Então eu vou colocar que você vai precisar de um ônibus só pra chegar no trabalho E um ônibus só pra voltar do trabalho Ou seja, você vai gastar 5 dólares mais ou menos por dia com o ônibus Que é 2,50 a cada passagem E você vai trabalhar de segunda a sexta 5 dias por semana Então no final do mês você vai acabar gastando 100 dólares só com o ônibus Isso sem contar que no final de semana você vai querer ir passear Você vai a pé Você vai a pé ou você pega carona com alguém Porque essa pessoa nesse vídeo aqui é muito econômica Mas enfim, eu tô falando esse básico da pessoa que vai só pro trabalho E só voltar pra casa nesse primeiro mês E aí os gastos extras, além do que eu tô falando aqui Que você for querer fazer Você vai somar com esse valor, tá? Então 100 dólares por mês pra você poder se locomover pro trabalho E voltar do trabalho Se você decidir chegar aqui e já ter um carro logo de cara Você vai precisar do dinheiro pra pelo menos dar entrada no financiamento do carro E vai depender do preço do carro pra você saber o preço do financiamento, sabe? Eu diria assim, no mínimo, no mínimo eu posso estar errada Porque depende do carro que você queira Mas no mínimo, assim, 2 mil dólares pra você poder dar de entrada no carro Pra depois o financiamento não ficar muito caro por mês Porque depois você vai ter dinheiro pra pagar isso E aí também pode colocar uns 130 dólares de gasolina E mais uns 200 dólares de seguro, dependendo da sua idade Então como vocês podem ver, só de adicionar o carro O valor, assim, já fica muito, muito, muito alto Então se você quer viver uma vida econômica aqui, pelo menos no começo Você não vai ter carro não Você vai sofrer pegando ônibus Outra coisa que você vai precisar é de um plano pro seu celular Como é que você vai ligar, como é que você vai se comunicar Como é que você vai ter internet Você precisa de um plano E que eu saiba, os planos mais baratos custam aproximadamente, assim, 45 dólares Mas você não vai ter uma internet limitada Você não pode ligar pro Brasil É só, assim, ligação dentro dos Estados Unidos Ilimitada, mensagens ilimitadas Você vai pagar, no mínimo, 45 dólares Tem gente que paga mais barato nos planos Mas, assim, quanto mais linhas você tem Mais barato fica por pessoa Mas como você é uma pessoa sozinha, é só você Você vai pagar, no mínimo, 45 dólares O próximo dinheiro que você vai ter que reservar Vai ser o dinheiro pra você poder comer, né? Porque a gente precisa comer Geralmente as minhas compras com o Gabriel aqui no Walmart Dá mais ou menos 50 dólares por semana Então, assim, com 25 dólares pra cada pessoa Você já come bem, sabe? Você não exagera, você não compra um monte de coisa Ai, meu Deus do céu, muita comida Mas você consegue sobreviver Você come bem, você não passa fome Então, com 25 dólares aqui, pelo menos aqui em Orlando No Walmart, você consegue comer bem Então, vai ser 25 dólares por semana 4 semanas no mês Você vai acabar gastando 100 dólares por mês Com comida, no mínimo E, por último, eu reservei um dinheiro de 100 dólares Pra você comprar outras coisas que você precisa Caso você precise, por exemplo, sei lá Comprar uma coberta, um travesseiro Caso você vá pra um trabalho Geralmente os trabalhos precisam que você tenha certas coisas Por exemplo Ah, você tem que usar o uniforme e tal Você tem que usar esse tipo de roupa Então, você já vai ter esse dinheirinho Pra você poder comprar as coisas do seu trabalho E eu diria que esses são os gastos Pra uma pessoa que vai vir pra cá E querer passar o primeiro mês Assim, da forma mais econômica possível Você vai querer arrumar primeiro um trabalho Pra depois você começar a ter gastos maiores Deu no total 945 dólares Eu sei que vocês gostam que eu converta E que eu fale o valor em reais Então, dá aproximadamente 3.780 reais Não tá mal não, né, gente? 3.700 dólares pra você vir Começar sua vida aqui nos Estados Unidos Tá bacana até Isso contando que sim Você vai conseguir emprego Provavelmente na sua primeira semana aqui Então, você já vai começar a ganhar mais dinheiro Pra você poder pensar em, sei lá Talvez comprar um carro Juntar dinheiro pra dar uma entrada num carro Talvez se você quiser também Você pode tentar no futuro Alugar um apartamento pra você O que as pessoas solteiras fazem muito Que também é alugar um apartamento inteiro De tipo assim, dois quartos Ou até um quarto mesmo E depois ela mesmo Escolheu o inquilino dela, sabe? Ela aluga esse apartamento Geralmente paga o preço inteiro, né? Geralmente paga o preço inteiro daquele primeiro mês E aí ela coloca nos grupos Olha, estou morando no lugar tal Procuro um roommate E aí você cobra quanto você quiser Pra pessoa poder morar com você Pra pessoa poder alugar um quarto com você Então você meio que inverte os papéis, sabe? Em vez de você estar procurando um quarto Na casa de alguém que está alugando Você mesmo pode ter o seu próprio apartamento E alugar o seu quarto pra outra pessoa Só que aí você já vai ter que se preocupar Com outras questões Por exemplo, você vai ter que pagar energia Ter que pagar água Você vai ter que pôr internet na sua casa Então vai ficar um pouquinho mais caro Mas já é uma privacidade maior Que você pode adquirir Depois que você estiver aqui já há algum tempo Sabe? Juntando dinheiro e tal Falei nada sobre lazer Porque isso é muito relativo Tem várias coisas que você consegue fazer de graça Aqui em Orlando Vários passeios Inclusive tem uma série aqui no canal Que se chama O que fazer em Orlando fora dos parques Que eu mostro vários lugares legais pra você ir E que você não tem que gastar Tipo assim, absolutamente nada Então se você não gastou Aqueles 100 dólares extra Que eu coloquei pra você poder comprar Enfim, roupa de cama Ou roupa pro trabalho Você pode usar, por exemplo, pra você ir no cinema de um dólar Que já tem vídeo aqui no canal também Você pode ir no parque Comprar uma pipoca lá pra você comer E se divertir Sei lá, pipoca de dois dólares Mas você realmente nesse primeiro mês Você não vai se divertir tanto assim Você não vai poder ir pra Disney, por exemplo Mas com o tempo você vai conseguindo Juntar o seu dinheirinho E fazer as coisas que você quer aqui Então eu diria que esses 945 dólares no primeiro mês Vamos arredondar pra mil Porque aí sobra mais um pouquinho, né Caso você queira fazer uma outra coisa Então mil dólares pra uma pessoa solteira Vim aqui pros Estados Unidos E passar o primeiro mês inteiro Já assim, tranquilo Se você quiser um carro Você vai ter que adicionar o preço do carro Ou o preço da entrada do carro Seguro e gasolina Nesse valor que eu falei pra vocês E assim, eu ainda indicaria mais Cara, eu indicaria pelo menos você trazer Mais um mês de todas essas contas Que você vai ter que pagar Pra você ter uma reserva de emergência Eu sempre falo pra vocês sobre reserva de emergência Porque você não sabe o que pode acontecer, sabe Pode ser que nada aconteça Mas de todo jeito você vai ter aquele dinheirinho guardado Então eu indicaria você trazer pelo menos mais mil dólares Só pra você ficar tranquilo Pra você poder, assim, trabalhar numa coisa que você acha Que vale a pena você trabalhar Se você não gastar esse dinheiro Ok, vai ser um dinheiro que vai estar sobrando pra você Pros próximos meses Vai que depois você fica desempregado Você quer mudar de emprego Você tem esse dinheiro sobrando Mas assim, gente Só pra mostrar pra vocês Que realmente, assim Tem como você vir pra cá com pouco dinheiro Mas você vai passar um pouquinho de dificuldade no começo Mas de todo jeito Você vai conseguir comer Você vai conseguir se locomover Trabalhar Tudo isso com 4 mil reais É o que eu acho, pelo menos E eu tô falando especificamente Sobre a cidade de Orlando Onde as coisas são baratas Se você for pra Nova York Se você for pra Boston Com certeza você vai Gastar muito mais que isso E você pode procurar aqui no YouTube Que tem vários outros canais Que podem te ajudar com isso Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de comentar aqui embaixo Se você quer um vídeo Assim também Falando sobre a despesa de casal Despesa talvez de um casal com filhos Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal Pra você acompanhar os próximos vídeos que eu postar E então é isso, gente Tchau E até o próximo vídeo